Em busca de um som eu me entendi Em busca de sucesso eu me iludi Fiquei o que era certo e com o errado eu me envolvi E num mundo de fracassos então eu caí A minha alma já não aguentava mais Tão cansado e oprimido eu me vi Sem sentido e sem razão Então eu me encontrei Tão dependente de mim mesmo então eu parei Eu quero voltar ao primeiro amor Para que teus olhos venham me enxergar como um adorador Tô no meu querer e faço o teu agir em mim E com sinceridade eu almejo te servir A minha alma já não aguentava mais Tão cansado e oprimido eu me vi Sem sentido e sem razão Então eu me encontrei Tão dependente de mim mesmo então eu parei Eu quero voltar ao primeiro amor Para que teus olhos venham me enxergar como um adorador Tô no meu querer e faço o teu agir em mim E com sinceridade eu almejo e com sinceridade E com sinceridade eu almejo te servir 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 Obrigado.